Cazac, eu sei que tu és um rapaz de CS, mas vou ter que desafiar a jogar Fifa. E ao mesmo tempo que vais jogar Fifa, neste caso Braga contra Vitória, eu tenho aqui algumas perguntas inconvenientes para te fazer. Aceitas o desafio? Aceito. Vamos a isso então. Cazac, qual é o resultado que gostarias de ter dado e não pudeste dar? Resultado? Sim. Uma vitória de uma equipa de que gostes muito? Em memória recente, gostava que o Sol tivessem ganho aos Virtus Pro e que realmente estivessem presentes na Folha Espanha. Muito bem. Qual é o jogador que tu adorarias poder entrevistar, mas nunca tiveste a oportunidade? Jogador ou figura? Vai ser uma resposta engraçada, mas em todos estes anos na Frague Vendor, eu nunca entrevistei o Fox. Estás a falar a sério? Estou a falar a sério, pode ser uma surpresa para muitos, mas nunca entrevistei o Fox. Eu realmente, não foi por falta de tentativa, mas não sei, acho que respeitava o jogador. Eu realmente só tentava fazer entrevistas com ele nos eventos e a resposta dele era quase sempre, pronto estou cansado, não é, de ter jogado e ter estado com os fãs. Ou já dei uma entrevista, desde caso, porque muitas vezes era com vocês. Ah, RT Peren! Ah, muito bom! Então, vais ter que tentar, casaco, vais ter que tentar. Ainda no final deste ano ou quem sabe no início do próximo ano. Se fosses jogador profissional de CS, qual seria o teu rolo no jogo? O meu rolo? Eu diria que é rolo, para ser sincero, acho que quando jogava casualmente eram as coisas que eu acabava a fazer, portanto seria por aí. Muito bem! Última pergunta, se não fosses o casaco que és no universo de esportes, qual é que seria o teu papel? Ou seja, fora dos esportes, se eu não tivéssemos esportes, o que seria o meu papel? Neste momento, provavelmente, ainda serias de tanto direito. Ah, ainda estarias a acabar o curso! Sim, não estaria acabado, de certeza. E se dentro dos esportes, se não fosses jornalista na Frago Leader, que outro papel é que achas que poderias ter? Que outro papel é que eu poderia ter? Talvez algo relacionado com a comunicação das equipas, talvez o social media manager, se calhar era algo que me devia fazer. Obrigada! Desafio o seu prato, casaco. Perguntar só, marcaste algum golo? Marquei! Marquei! Portanto, conseguiste responder às perguntas e ainda marcar um golo pelo Braga, casaco. É, incrível! Incrível, impecável! Vamos à última pergunta, porque o nosso tempo é curtinho. Gostava de saber que conselhos é que tu darias e deixarias a quem quer seguir e entrar no mundo dos esportes? Eu acho que para uma pessoa para entrar no mundo dos esportes, eu acho que o mais importante acaba por ser a questão da iniciativa. Tem que ser por iniciativa deles. Eles têm que tentar mostrar o seu trabalho. Ao início, obviamente, todos nós queremos condições para fazer as coisas que fazemos, mas às vezes temos que entender o panorama e temos que tentar começar por baixo. Temos que começar a fazer, se calhar, nos artigos de opinião, a mostrar realmente que o nosso trabalho tem valor, porque uma semana mais tarde nós vamos ser recompensados. Eu acho que não acredito que trabalho não é recompensado quando é feito de uma forma constante e com qualidade, porque mesmo fazendo-me de forma constante, a qualidade vai subindo. Porque estão constantemente a trabalhar com aquilo e vão sempre, revendo o seu trabalho, vão sempre fazer melhor da próxima. Tem que ser passo a passo, tem que ser baby steps, passo a passo e começar a criar um nome, criar um nome para si e deixar, pois, aquilo que já disse aqui, deixar o trabalho falar por si. Muito bem. Casaco, obrigada por teres vindo e muito boa sorte para a tua carreira, porque pelo menos aqui na RTP ainda torcemos todos por ti. Igualmente. Muito obrigado. Obrigada. Agora boa viagem para Braga, não é? Que isso ainda são umas horinhas. Obrigada por teres vindo. Nós regressamos na próxima quinta-feira com mais novidades dos esportes. Até lá. Fiquem bem. Tchau.